Enigma do Oriente O Baralhinho Branco Opção 4, o Baralhinho Azul Faça a sua escolha, mentalize a sua vida E vamos ver que a Dona Maria Padilha Qual o recado que ela tem pra você no dia de hoje Lembrando que é uma tiragem pra várias energias Se não combinar com a sua Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na descrição do vídeo Tá pessoal WhatsApp na descrição do vídeo e também na tela Ok? Fazendo uma consulta com a sua energia O acerto é 100% Tá bom? Recado da Dona Maria Padilha pra sua vida Se você não conseguiu fazer a escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Salve Dona Maria Padilha Mentalize a sua vida Vamos saber Qual é o recado da Dona Maria Padilha Pra sua vida no dia de hoje Você está no canal Enigma do Oriente Tem mensagem mesmo aí Maria Padilha quer falar com você Se você está aqui Não é por acaso Entenda isso Desde já Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Salve Dona Maria Padilha Salve a sua força Pessoal do número 1 Qual o recado da Dona Maria Padilha aqui pra você no dia de hoje Dona Maria Padilha fala pra você Que uma pessoa que virou as costas pra você Uma pessoa que te largou Uma pessoa que terminou Que vocês brigaram Fez isso sentindo amor E essa pessoa volta Vai vir uma movimentação Onde essa pessoa vai querer de novo uma nova oportunidade com você Vem uma renovação entre vocês Essa pessoa Ela volta e volta Te oferecendo estabilidade Romance E infelicidade Essa pessoa aqui É uma pessoa que Ela É um pouco confusa emocionalmente Né pessoal É uma pessoa que Muitas vezes Ela não admite os erros dela Acha que é dona da razão O dono da razão Mas gosta de você Tem muitos sentimentos E isso traz uma confusão emocional Muito grande pra ela E por isso essa pessoa fica Com indecisão Só que essa pessoa tem medo de te perder Tá E essa pessoa vai agir Vai te mandar uma mensagem Ela já planeja fazer isso Ela já planeja se comunicar com você Ela ou ele Adapte a sua situação Tem muitos sentimentos por você Tá Já tá chegando a hora de resolver essa situação Logo vocês vão ficar juntos De uma forma Melhor De uma forma mais ampla De uma forma mais séria Vem relacionamento sério pra você Essa pessoa aqui Dona Maria Padilha Fala pra você Existe muito amor envolvido Tem muita inveja Tem muita gente Querendo separar vocês De vez Adapte a sua situação Ou Teve muita gente Que fez de tudo Pra separar vocês Adapte a sua situação Mas o mais importante É que vem uma reconciliação Entre vocês Vejo você Alegre E bastante feliz Com a vitória Que você vai ter É o que a Dona Maria Padilha Trouxe pra você aqui Na opção número 1 Do Baralinho Marrom Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Pra várias pessoas Coloque o seu nome Na corrente de oração Pra que a Dona Maria Abençoe você Fale a opção Que você escolheu Fala Dona Maria Padilha Escolhi o número 1 Eu peço a senhora Tal, 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 tal Tenha fé Acredita que a Dona Maria Padilha Resolve qualquer coisa Eu acredito plenamente Tá bom? Mas Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção De o Responde As 5 Perguntinhas Por um valor simbólico Com o WhatsApp Na tela do vídeo Resposta Via gravação de áudio Opção 2 O Baralhinho Roxo Recado da Dona Maria Padilha Pra você No dia de hoje Mentaliza a opção Do Baralhinho Roxo Vamos ver aí Qual o recado Da Dona Maria Padilha Pra você Opção 2 Salve Dona Maria Padilha Opção 2 O Baralhinho Roxo O recado Da Dona Maria Padilha Aqui pra vocês Deixa eu ajeitar aqui Bom O que a Dona Maria Padilha Fala aqui No Baralhinho Roxo Pessoal Preste atenção aqui Dona Maria Padilha Fala pra você Que tem uma pessoa Que você gosta Correto? Essa pessoa Que você gosta Você vai ter sim Essa união com ela Por quê? Você tá fazendo Algum tipo de trabalho espiritual Você tá mexendo com Você tá fazendo orações Tá fazendo rezas Ou você tá pedindo Auxílio à espiritualidade Dona Maria Padilha Fala que essa pessoa Vai voltar pra você Esse afastamento Vai acabar Esse corte Vai acabar Essa pessoa Já pensa demais Em você Ela pensa Em te mandar mensagem Ela pensa Em se comunicar Com você E existe sim Um sentimento real A espiritualidade Tá trabalhando Ao seu favor Em benefício Dessa situação Que você está Pedindo auxílio Essa pessoa Que você quer Você vai ter É o que a Dona Maria Padilha Manda te dizer Aqui Nessas cartas Aqui Portanto Compartilha esse vídeo Em forma de gratidão Para que a Dona Maria Padilha Possa abençoar Os seus caminhos Ainda mais Tá gente Dona Maria Padilha Sabe o que diz Vamos pra opção Número 3 O Baralhinho Da Cor Branca Recado Da Dona Maria Padilha Pra você Baralhinho Da Cor Branca O que a Dona Maria Padilha Quer te dizer Traz Traz Energia Pra cá Mentaliza Pessoal Por favor Salve Dona Maria Padilha Recado Da Dona Maria Padilha Pra você Qual o recado Dona Maria Padilha Pra opção Aqui do número 3 Bom, aqui fala o seguinte Você Tá Você que está querendo Um novo amor Preste atenção Vejo aqui você Tendo um relacionamento Com uma pessoa Que você está conhecendo Vocês estão iniciando Uma amizade Essa amizade Vai passar Para um outro nível Vocês vão ter um encontro Onde nesse encontro Vocês vão resolver Todas as questões E vão se entregar A essa pessoa Vem um relacionamento Aí Vem novo amor Pra você Com isso Você vai sair Das suas dificuldades Você vai trazer Uma reviravolta Na sua vida Tá E você vai esquecer Uma pessoa Que você brigou Que você está afastada Dona Maria Padilha Fala Que aqui Quem escolheu O número 3 Você vai viver Um relacionamento Novo aí Com uma pessoa Que você já conhece Que é a sua amiga Ou com uma pessoa Que você vai conhecer Que vai ser Através de uma amizade Que você vai sim Ter esse novo amor Tá Vai ter um encanto Vocês vão se conhecer Algumas pessoas Vão ser pela rede social Rede social Tá Ou redes sociais Da forma que você preferir Aí O importante é que Esse bloqueio Na sua vida amorosa Vai acabar É o que a Dona Maria Padilha Manda te dizer Aqui hoje Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp Na descrição do vídeo Salve Dona Maria Padilha Opção 4 O baralhinho Da cor azul Pessoal Vamos ver aqui Com o baralhinho Da cor azul Qual o recado Da Dona Maria Padilha Para o seu dia Hoje Mentaliza aí O pessoal Do baralhinho Da cor azul Salve Maria Padilha Então pessoal Para você Deixa eu ler O baralhinho Da cor azul Dona Maria Padilha Fala O seguinte Para você Vem um novo ciclo Na sua vida Uma nova oportunidade Aqui você foi fazer Uma entrevista Você conversou Com alguém Essa conversa Que você teve Vai trazer uma mudança Muito grande Uma oportunidade Para você Vem você conversando Com alguém E através dessa conversa Você conseguindo Um emprego Você conseguindo Um trabalho Conseguindo fazer Uma venda Ou conseguindo Comprar alguma coisa Que vai te trazer dinheiro Vai te trazer uma estabilidade Maria Padilha Tem a ver Emigma do Oriente O que vai te trazer O que vai te trazer